Bem-vindo à Esquadra Consultoria. A Esquadra Acessoria e Consultoria é uma empresa especializada em assessoria, consultoria, elaboração de projetos e captação de recursos com atuação em organizações públicas, privadas e terceiro setor. Hoje queremos apresentar o SICOMB, o Sistema de Convênio do Governo Federal. O SICOMB foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, distrito federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. Na Esquadra Consultoria, você conta com uma equipe altamente capacitada para lhe ofertar os melhores serviços, atuando no cadastramento de propostas no SICOMB, acompanhamento durante a execução de convênios, proporcionando suporte para a inclusão de processos de execução, contratos, documentos de liquidação, ajustes nos planos de trabalho, termos aditivos e prestação de contas. O acompanhamento durante o contrato de prestação de serviços técnicos é inloco, permitindo uma gestão com eficiência e eficácia de resultados aos nossos clientes. Entre em contato com a Esquadra Consultoria e faça um orçamento que contemple todas as suas necessidades. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.org.